Você topa ativar o modo caverna junto comigo? Em seis meses voltar irreconhecível. Outra pessoa literalmente com outros princípios, outros valores, ou melhor, com princípios e valores mais fortalecidos e acima de tudo com resultados diferentes. A verdade é que você não entendeu, mas você precisa ativar isso de tempo em tempo. E volta e meia eu faço isso. Foi isso que eu utilizei, inclusive, pra sair basicamente de menos 1.200 na conta pra mais de 10 milhões faturados na internet. Foi isso que eu utilizei, pra sair de ninguém no meu time pra mais de 20 pessoas no meu time. Foi isso que eu utilizei pra sair basicamente da casa dos meus pais pra uma grande casa e um condomínio fechado. A verdade que você tem que entender é que isso deve ser feito de tempo em tempo. Ativar o modo caverna vai muito além de só ativar o modo de foco. É sobre você rasgar o seu interior, abandonar quem você era e começar a trazer uma nova versão. Você tem que entender que basicamente a sua versão atual está doente, está viciada em dopamina. Cada vez que você fica horas e horas e dias e dias na frente do celular, rolando a tela do seu celular como se isso fosse algo bom, você perde sonhos e sonhos que você deveria estar construindo. O principal ponto é que a dopamina, ela é um neurotransmissor que o seu corpo espele pra você, aonde te gera prazer. Basicamente isso. Só que não é prazeroso construir algo, não é prazeroso o processo. E é aí que está a chave de tudo isso. Sabe por que o modo caverna funciona muito? Porque você começa a aprender a lidar com a dor, você fica viciado com a dor, você se sente confortável com a dor. E é aí que está o segredo. Construir coisas grandes requer dor. Construir grandes feitos requerem dor. Construir um grande negócio requer dor. Então o convite que eu te faço é basicamente, o que você acha de ativar o modo caverna? O que você acha de sumir por seis meses e voltar com um corpo diferente, voltar com um negócio próspero, voltar com planos realizados e acima de tudo, construindo algo pro seu futuro? O principal ponto do modo caverna é que você vai abandonar basicamente o seu eu antigo e começar a viver com o seu eu novo. Como assim, Rafael? Me explica um pouco melhor. Olha só, tem muita gente que quer mudança, mas não quer abandonar o seu eu antigo. O que é o seu eu antigo? É os lugares que você frequenta hoje. As pessoas que você está cercado hoje. Você está cercado de vários amigos que não pensam como você, que não têm as mesmas ideias, que não querem as mesmas coisas, que estão viciados também. Outras coisas assim. Sabe aquele grupinho de amigo que fica mandando fotos de mulher pelada, videozinha e tudo mais? Esse grupo você tem que abandonar. Esses caras são mais viciados que você. A pornografia está acabando com uma geração de homens, deixando homens fracos, sem resultado, frouxos e até mesmo afeminados muito deles. Porque eles criam uma super ilusão sobre algo que eles não conseguem realizar na vida real. E aí que mora a chave. Você tem que abandonar essa galera. Você precisa lidar com um novo tipo de pessoa. Só que isso você não constrói da noite para o dia. Você precisa ser atraente antes de atrair. E o ponto principal, ser interessante antes de ser interesseiro. Então você não vai pegar e só sair do ciclo de amizade. Você vai se afastar dessas pessoas. E aí sim você vai ver algumas pessoas que não vão mais te mandar mensagem, algumas pessoas que não vão te procurar e alguns que vão te procurar querendo mudar igual você. E esses são seus amigos de verdade. O modo caverna te força a selecionar pessoas. O modo caverna te força a colocar um hiperfoco na sua vida. E como é que funciona esse hiperfoco? Seis meses fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Se você não pratica nenhum tipo de esporte, você vai praticar. Se você começou o seu negócio, você vai colocar foco nesse negócio. Você vai sair da frente do celular. Você só vai entrar no celular caso você trabalhe com a internet e precise fazer algum tipo de trabalho ali. Senão você não vai entrar no celular. Porque isso aqui está te deixando viciado. Você fica viciado em ficar sentado, olhando coisas e esquece de realizar as coisas da sua vida. O modo caverna é para mudar. Ele é para fazer você sangrar por dentro. Porque vai doer, cara. Vai doer demais. Vai doer demais. Pensa comigo o seguinte. O eu que você está hoje, o lugar que você está hoje, é fruto de quem você era. Só que se você se manter essa pessoa, você não vai para o lugar nenhum. Você vai continuar onde você está hoje. Com as mesmas atitudes, com o mesmo corpo, com os mesmos resultados, com a mesma conta financeira. Você não percebeu ainda, mas para que você mude o seu status financeiro, não basta só você ganhar mais. Você tem que aprender mais. Você tem que entender mais. E é por isso que o modo caverna, ele existe. Para que você se forje um novo homem, ou então uma nova mulher, e comece a fazer o que tem que ser feito. Ao invés de você ser um cara que é apaixonado pelos prazeres da vida, ao invés de você se tornar um cara que é apaixonado, basicamente, por ficar ali com várias dopamina, 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 você se torna um cara viciado em dor. E você entende que é na dor que você cresce. Vou te dizer uma coisa agora com total certeza, tá? Se você fizer isso durante seis meses, você se tornar uma pessoa que é viciada em lidar com a dor, o seu resultado vai ser gigantesco. Foi isso que eu fiz, é isso que diversas pessoas fazem, é isso que você tem que fazer para sair do mundo que você está hoje, para ir para outro mundo, outra esfera. Como assim, Rafael? Mudar de mundo? Sério. Tem vezes que eu acho que eu vivo em outro mundo, porque as minhas atitudes, os meus resultados, e acima de tudo, a forma que eu vejo a vida, é muito diferente das pessoas que ficaram para trás. Rafael, mas tu abandonou essas pessoas? Não. Essas pessoas não quiseram evoluir. E quem não quer evoluir, fica para trás. Agora quem quer evoluir, olha para frente. Então é um ponto que eu quero te perguntar agora, responde aqui nesse vídeo. Você quer evoluir? Você quer ir para frente? Você quer fazer acontecer? Ou você quer ser mais uma das pessoas frustradas, que fica ali, olhando os outros, tendo resultado, na tela de cinco polegadas de um celular. Você está perdendo para cinco polegadas. Se você perde para um celular, você vai ganhar de quem? A pergunta que fica é justamente essa. Ativa hoje o modo caverna. Seis meses de hiperfoco, no trabalho, na família, no corpo, e depois me diz, se o seu corpo não tem nada a ver com a sua mente. É corpo, mente e espírito, irmão. Começa a fazer isso que eu tenho certeza. E o principal, ativa o seu modo confiança. Rafael, como é que eu ativo o modo confiança? Confiança não tem a ver só com você, tem a ver com o seu espírito. Basicamente, quando você ficar mais forte no seu espírito, mais confiança você tem. Por exemplo, aqui tem uma cordinha que a criançada usa para pular e fazer brincadeira aqui. Se você para para olhar uma criança, ela tem coragem de vir aqui e ir até lá, basicamente, com uma simples corda. Vários adultos não têm essa confiança, não têm essa coragem. Por quê? Porque no decorrer da vida, a gente sofre tomos, a gente sofre algumas coisas, e a gente começa a fugir disso, fugir da dor ou até mesmo fugir do medo. E o ponto principal, você só tem medo porque o seu espírito é fraco, porque a sua fé é fraca. Entenda que a confiança não vem só de você. A confiança e a coragem vêm do cara lá de cima. Comece a ter uma espiritualidade mais forte. Quando você entender que você não está sozinho, você vai mudar de vida. Quando você entender que o homem depende só de você, você vai mudar de vida. O seu lema tem que ser trabalhar como se tudo dependesse de você, mas, ao mesmo tempo, orar como se tudo dependesse dele. Esse é o modo caverna real, onde você forja uma nova pessoa através do corpo, através da mente e, acima de tudo, através do espírito. Então, comece a fazer isso. Eu duvido você não mudar a sua vida em seis meses. Comenta aqui embaixo se você vai ativar o modo caverna, que eu te vejo no próximo nível.